Bom dia, senhora presidente, senhores e senhores vereadores. Bom, vereador Bortola, vereador Rafael, a gente falou aqui dos animais, né? E a gente, graças a Deus, tem um coração muito melhor do que essas pessoas aí que... Isso aí não pode ser chamado de ser humano, né? Pessoas que fazem esse tipo de coisa. É lamentável, né? Acho que todos os vereadores dessa casa aqui praticamente foram marcados nas postagens, né? Que os vereadores façam alguma coisa, mas gente, nós não temos acesso a câmaras, enfim. Acho que quanto mais câmaras tiver na cidade, para a gente pegar esse tipo de gente aí é melhor. Isso acho que a gente faz um apelo aí, que, claro, com certeza, logo, logo a gente terá aí a questão do cercamento eletrônico. Isso tudo vai ajudar, né, vereador Bortola? Mas imagens a gente precisaria para punir. Mas venho hoje falar da reunião que ontem a gente teve nesta casa, E, como a gente tem que cuidar dos animais, né, vereador Fantinello, temos que cuidar das crianças também, né? Porque, hoje em dia, vou te dizer, às vezes, Às vezes, olha, eu gosto de animais e não maltrato nenhum. Mas, às vezes, são mais cuidados bichos do que as nossas crianças. Então, nós temos que ter cuidado também com elas. Ontem, promovemos uma reunião aqui com o Ministério Público, a Secretaria da ESMED, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Quarta Cré, né, a Coordenadoria da Quarta Cré. Estiveram presentes aqui, agradeço ao vereador de Camiles, que ficou até o final, muito obrigado, o vereador Fantinello, o vereador Velocino, que estava também presente. Acho que eram esses os vereadores. E a gente debateu sobre a questão dos horários dos portões, que a gente já trouxe para esta casa, e também dos horários da saída nas sextas-feiras, que só o município, somente o município de Caxias do Sul, as crianças saem às 10 da manhã. E é uma às 10, outra às 10 e 15, outra às 10 e 20, e assim vai indo. E com quem? Com essas crianças vão ficar. Gente, nós temos que ter o entendimento que a vida mudou. A vida mudou. Eu tenho certeza que quando os senhores vereadores estudavam, e eu também estudava, porque eu ia a pé para o colégio, voltava a pé, e era em torno de um quilômetro, um quilômetro e pouco longe da escola, era diferente. Graças a Deus, a probabilidade das mães estarem em casa eram bem maiores. E hoje a gente tem a mãe e o pai que trabalha. Para poder sobreviver. A gente sabe que a situação econômica e financeira das famílias é complicada. Só que a gente tem a seguinte situação, as crianças saindo às 10 da manhã, principalmente crianças de 5, 6, 7 anos, onde é que elas vão ficar? O vereador Fantinello, quando a gente fala no transporte escolar, o transporte escolar tem que estar inserido na comunidade escolar. Ele faz parte. A evasão escolar muito se dá pela questão de não ter o transporte adequado para chegar até a escola. Tudo isso a gente tem que dar importância. Só que ontem a gente se surpreendeu quando uma das coordenadoras da Quarta Quédia disse, olha, Deus de 1990 tem esse calendário. E só hoje o pessoal veio reclamar. Que coisa, né? Só hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, foram 22 anos, talvez, do mesmo calendário, mas que a gente tem que ter um entendimento que a vida mudou. Eu ia para o Cristóvão do Mendonça, eu estudava no Cristóvão do Mendonça, eu saía da região do Esplanada, que sempre morei lá, ou saía a pé ou saía com a fichinha, era ainda a ficha de ônibus. E com um ônibus só da Visat, nós cabia todo mundo dentro. A situação mudou. Hoje as pessoas precisam do transporte escolar. E o transporte escolar, nós já tivemos perto de mil transportadores em Caxias, e hoje, vereador Fantinello, nós estamos com 400 a pau e corda ali. Chegando a 400, e vai diminuir cada vez mais. Não tivemos, durante toda a pandemia, sequer uma ajuda de governo estadual, federal, municipal. A gente entende a situação, que não puderam ganhar subsídios, enfim. Não temos subsídios de nenhum órgão público. Infelizmente, a única ajuda que nós precisamos para o transporte escolar ainda viver, porque vai acabar. A gente está chegando no fundo do poço. E para não terminar com esse tão importante serviço prestado à comunidade, nós precisamos, no mínimo, no mínimo, que a Secretaria da ESMED, juntamente com a Quarta CRE, tenha um entendimento que nós possamos ter, no mínimo, os horários das aulas no mesmo horário, tanto da estadual quanto da municipal. O transportador, ele não escolhe, vou fazer só o municipal, vou fazer só o estadual. Ele tem que pegar o que tem, porque está difícil hoje. Infelizmente, não é culpa do transportador, mas quando o transportador vai fazer um orçamento para uma família, ele chega a passar vergonha. pelo valor que ele tem que cobrar, e não é porque ele quer ficar rico. É porque, infelizmente, os insumos aumentaram. Eu venho trazendo dentro dessa casa, por diversas vezes aqui, os senhores vereadores sabem, eu não sou do ramo escolar, sou do ramo do fretamento, mas sofre praticamente a mesma coisa. A gente, em pouco tempo, teve mais de 58% de aumento no diesel. A gente pagava R$ 3,00, hoje é R$ 7,50. Um pneu custava R$ 700,00, hoje custa R$ 1.400,00. Um chassi de van, que custava em dois anos, em menos de dois anos, em um ano e meio, que custava R$ 176.000, passou a R$ 296.000. Não existe mais como acompanhar o mercado. Nós vamos sucatear os veículos, até que tem, depois vai terminar. Então a gente precisa desse apoio do poder público, que esses transportadores não fiquem com as crianças de responsabilidade dentro das vans, saindo às 10 da manhã. Elas fazem todo o percurso até dar o meio-dia, e assim vai indo, e vão ficando uma, duas horas dentro da van, fazendo 20, 30, 40 quilômetros, e ali vai, na questão econômica do transportador, a segurança da criança e tudo mais, porque nem o transportador se sente seguro das 10 horas da manhã, largar a criança na frente de casa, vereador Fantinel. Não tem como isso acontecer. E ontem eu vi que o senhor, o vereador Velocino, o vereador de Camilhos, que estava presente aqui, vocês entenderam a situação que esse pessoal passa. E nós precisamos ajudar. Não tem mais como aceitar que o transporte seja desta forma. Aí a coordenadora disse, é, Brunson, mas você sabe o quanto que tem de ganho na questão das professoras fazerem reuniões pedagógicas? Sim, mas a criança vai ficar onde? A criança tem que ficar na escola. Façam no sábado. Façam no sábado, pelo amor de Deus. Só falta o vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bressan, e parabenizo o senhor pela reunião de ontem e também por trazer essa pauta hoje. E eu vou ser bem sincero, viu? Eu ontem fiquei apavorado. Com o que eu vi aqui na reunião pública de ontem, eu fiquei apavorado, porque eu não sabia da realidade da situação e o que é que estava acontecendo. Todo mundo aqui sabe o carinho que eu tenho pela secretária Sandra Negrini, pela secretaria da Educação e tudo mais, mas eu fiquei chocado quando a representante da secretária que estava aqui presente disse, nós vamos ter que conversar com o pessoal da Quarta Cré para entender como é que eles fazem, no âmbito estadual, ter aula só de segunda a sexta. Quanto? 20 anos? 20, mais de 20 anos. Mas, gente, tem alguma coisa que não funciona? Porque, pelo amor de Deus, se o Estado tem como trabalhar de segunda a sexta, será que as professoras do Estado não fazem reunião? Mas, com certeza, devem fazer, no sábado, né? E é por isso que os alunos ficam de segunda a sexta. Aquela fala de um senhor aqui, que trabalha com o Van, de dizer que ele tem que levar embora um pessoal às 10 horas, depois ele tem que voltar de novo para a escola, porque teve quatro ou cinco alunos que ficaram fazendo reforço. Para levar aquele pessoal para casa, por quê? Porque ele tem o compromisso de levar. Então, teria que pagar mais uma viagem? Não, é tudo computado como a mesma. Pelo amor de Deus, gente, olha, tem muita coisa aqui que nós vamos levantar e que vai ter que ser mudado. Eu concordo com a representante, que disse que esse ano não tem como, porque já está feito o calendário. Mas eu digo assim, ó, eu tenho certeza que, se depender dessa casa aqui, o ano que vem vai ser de segunda a sexta as aulas. Isso aí. Obrigado, vereador. É, a gente fica feliz que... A gente fica feliz que ontem a promotora Simone Martini deu uma atenção especial, chamou já para uma reunião a Quarta Cré e também a SMED para poder conciliar nessa situação, no mínimo, para o ano que vem. Mas que os portões, que não estão sendo cumpridos por algumas escolas, ainda tem escola que não está sendo cumprido e a doutora Simone Martini ficou, sabe, com a incumbência que ela vai cobrar. porque foi uma circular para todas as escolas e hoje, vocês podem ver, está chovendo, né, vereador Fantinello? Era às sete horas da manhã, eu olhei para fora de propósito, estava escuro. Então imagina as crianças chegando às sete horas e tendo que sentar do lado de fora, porque, só para concluir, senhor presidente, porque os portões das escolas já estão com os veículos lá dentro, mas o portão está fechado. O veículo já está lá dentro, já chegou. Mas não dá para abrir. Não dá para abrir. A criança na rua, tudo bem. Agora, lá dentro da escola, não. Então, graças a Deus, o Ministério Público agora está envolvido e vai cobrar. Vai cobrar. Não quero confusão com nenhuma direção de escola. Só quero que cumpra o que é o certo. Somente isso. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Obrigada.